Dia 29 de maio de 1919. Este poderia ter sido um dia comum para o nosso país, mas naquele dia fatídico, uma das maiores mentes do século XX se encontrava em Sobral, no Ceará, para presenciar e comprovar uma das teorias mais incríveis da física, Relatividade Geral. Mas este não é um vídeo falando sobre a Relatividade, até porque já temos um vídeo aqui falando sobre esse assunto, hein? Vai lá assistir! Mas sim, sobre o efeito físico que foi observado naquele dia e que mudaria para sempre o jeito que observamos o Universo. As lentes gravitacionais. Quando Albert Einstein formulou a Teoria da Relatividade Geral, ele propôs uma visão interessante sobre o próprio Universo. Fazendo uso da Teoria da Relatividade Especial, que ele propôs em 1905, Einstein tentou unificar este novo conhecimento junto com a gravitação. Depois de muito estudo, em 1915 foram apresentadas as chamadas Equações de Campo de Einstein. Um conjunto de equações que, através da ideia da Relatividade Especial, conseguiu mostrar geometricamente como o espaço-tempo se comportava na presença de matéria ou radiação. Dessa proposta surge a ideia de que a gravidade seria causada pela distorção do tecido do espaço-tempo, devido à presença de massas. Só para deixar claro, esse tipo de simulação que vemos comumente não reflete 100% da realidade, tá? Isso porque o espaço é tridimensional. E ainda temos a dimensão temporal, que seria impossível de representarmos na forma de uma imagem. Mas ainda assim dá para entender parcialmente o que significa essa tal distorção, né? Tá certo, sensei. Mas onde entram as tais lentes gravitacionais nessa história toda? Aliás, o que seriam essas lentes? Pois bem. Acontece que, apesar da Teoria da Relatividade Geral ser genial, tinha um pequeno problema. Como provar essa distorção do espaço? Segundo os cálculos, seria necessário uma massa muito grande, e quando digo muito grande, estou falando maior do que a do nosso planeta, tá? Para podermos ver esse tipo de distorção. Mas a beleza disso tudo é que a 149.600.000 km de distância do nosso pequeno e insignificante planeta, existe algo que tem 330.000 vezes a massa da Terra. O Sol. Estrelas possuem massa o suficiente para distorcer o espaço e podemos observar isso mais facilmente. Mas como? Sabemos que olhar para o Sol é a mesma coisa que brincar de fritar os olhos. É sério, não olhem diretamente para o Sol. Jamais. Ocorre que, em 1919, um eclipse total do Sol seria o momento ideal para observar o nosso astro-rei, já que a maior parte da luz dele seria encoberta pela Lua. Se a Teoria da Relatividade estivesse correta, ao observar o céu, seria possível ver um desvio na posição das estrelas situadas próximas ao Sol. E adivinha? Sim, foi comprovado. Acontece da seguinte forma, você tem o seguinte alinhamento, Terra, Sol e uma estrela. A luz da estrela vai se propagar em linha reta ao longo do espaço. Mas, à medida que ela vai se aproximando do Sol, a grande massa dele vai curvar o espaço. E como a luz se propaga nesse espaço, ela vai acompanhar essa curvatura. Os fótons vão seguir essa curvatura e sofrerão uma coisa que a gente chama de deflexão, gerando dois pontos de observação. Quando a luz chega ao nosso planeta, a gente vai ver dois pontos luminosos, indicando a mesma estrela. Contudo, essa observação de posição é aparente e não a posição real do objeto. Se a teoria fosse verdadeira, veríamos isso. Caso contrário, veríamos só um ponto luminoso. E, de fato, a teoria se provou correta. Isso é o que chamamos de lente gravitacional. Mas, sensei, uma lente não deveria aumentar ou diminuir uma imagem de um objeto ou algo parecido? Essa tal lente gravitacional só duplicou a estrela. De fato, ela duplicou. Mas pense o que aconteceria se ao invés de uma estrela você tivesse uma galáxia. E mais ainda, e se essa galáxia você não conseguisse enxergar com um telescópio normal? Nesse caso, a lente gravitacional faria o papel de telescópio gravitacional. E a imagem formada pela observação seria justamente a de uma ampliação da dita galáxia invisível. Ou seja, podemos estudar com maior precisão outras galáxias que não seriam visíveis se não fizéssemos uso dessas lentes. Inclusive, é aqui que surge o chamado anel de Einstein. É... Eu sei, a quinta série deve ter atacado nesse momento, né? Enfim. Este fenômeno acontece quando a lente está perfeitamente alinhada com o observador. Ou seja, nós. E o objeto. Mas esse tipo de alinhamento é muito difícil de acontecer, tá? Mas não impossível. Nesse caso, ao invés de vermos uma situação convencional das lentes, ou seja, dois pontos luminosos aparecendo, A gente veria um anel sendo formado ao redor do objeto que usamos de lente. Esse seria justamente o anel de Einstein. Atualmente, usamos métodos mais sofisticados para lentes gravitacionais. Usando outras galáxias ou até estrelas como lentes. Além de surgir novos métodos como as chamadas microlentes. Mas, no geral, o princípio básico se mantém. Ainda bem. Porque imagina a gente ter que ficar precisando esperar um eclipse acontecer para poder ficar... Observar essas galáxias, essas estrelas e tal. Mano, ia ser o fim da picada. Mas, nas palavras de Einstein. A questão que minha mente formulou foi respondida pelo radiante céu do Brasil. E é isso. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord, que avisa tudo o que rola por aqui. E tem um cantinho especial para que você converse comigo sobre física e outros papinhos também. Bom, o link vai estar aqui na descrição. Tamo junto. E em té.